Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Passando aqui para gravar mais um vídeo, para mostrar mais uma vez para vocês o material que eu trabalho. Tem muita gente aqui perguntando qual é o material que eu trabalho e eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o material que eu trabalho, é a carnaúba. Eu compro ele assim, ele é bem assim, ele é uma fibra bem resistente, muito boa de trabalhar. Eu já compro ele assim, tipo riscado, separado o talo, que é o mais fininho da palha. Ele vem já separado, porque a pessoa que se vende, ele já tira esse pó, que tem pó na palha, eles tiram, né? Essa aqui é a palha mais grossa. Vou mostrar um pouco para vocês como é que eu faço. Essa parte aqui, bem daqui, ó, ela é muito ressecada, a gente não usa. Aí já começa a usar daqui para frente. Aí aqui eu vou separando, né? Os talos da palha. Os talos da palha. Aí essa parte aqui também eu tiro, ó, mas não usa a parte. Esses aqui são os talos. Eles vêm já separados da palha, né? Aí aqui daqui é a palha. Ó, aí eu venho tirando. Esse aqui, bem da ponta, ele também é mais fino, eu coloco junto com os talos. Eu dou mais uma riscada nele. Aí já coloco também junto com as palhas. Aí aqui eu já começo a separar a palha, ó. Ainda vem esse pedacinho aqui do lado, ó. Pode ver. Eu ainda tiro. Aqui a gente chama a barriga da palha. Ó. Ó. Aí coloco junto com os talos também. Essa aqui é a palha. Tá muito bonita. Essa daqui bem clarinha. Muito boa de trabalhar. Gente, eu quero pedir pra vocês, pra se inscrever no meu canal, pra deixar o seu comentário, deixa o seu like, né? Compartilha meus vídeos, por favor. Eu tava vendo que no mês de agosto, o meu canal cresceu bastante. E já no mês de setembro, ele não, tipo, deu um beijo comparado, sabe? Na vez de agosto, né? Ele cresceu um pouco, ele cresceu um pouco, um mês de agosto, eu ganhei muitos inscritos, né? Muitas visualizações, e já no mês de setembro, diminuiu um pouco. Eu queria pedir pra vocês, né? Que ficassem no meu canal, compartilhassem os meus vídeos, assistissem, né? Eu sei que tem gente que não gosta desse tipo de conteúdo, né? Mas tem muita gente que gosta. Eu quero agradecer a todos aqueles que são inscritos, né? Que deixam o seu comentário. Eu quero agradecer demais a vocês, tá bom? Eu tô passando aqui hoje mesmo só pra mostrar, né? Esse material. A carnaúba. Pra quem não sabe ainda, esse aqui é a carnaúba, material que eu trabalho. É um material muito bom de trabalhar. Maravilhoso. Fica um trabalho lindo. Tem muita gente, né? Que tá me falando aqui nos comentários que não tem a carnaúba onde eles moram, né? Aí tem dificuldade pra fazer. Aí, às vezes também, eu nem sei onde as pessoas moram. Eu não sei se tem carnaúba, porque tem alguns estados que não tem, né? Eu já até falei aqui que eu mando pelo correio. Não em quantidade grande, né? Mas assim, pra pessoa iniciar um trabalho, pra aprender. Eu mando pelo correio também. Gente, olha, é largura de uma palha dessa, ó. Dá pra não fazer duas. Aí, quando dá pra fazer duas, um olho de palha desse, ele rende mais. De uma palha, eu faço duas, né? Se eu ia ter cinco palhas, eu vou ter dez. É muito bom. Aqui onde eu tô gravando, tem muito barulho. Além do barulho dos carros, das motos, né? De transporte. Aí, meu esposo também tá trabalhando aqui em cima da laje. Aí, faz um pouco mais de barulho. Um pouco mais de barulho do melhor. Hum. tem gente que não sabe a largura para cortar a palha né mas a gente não pode deixar ela muito fina tem que deixar um tamanho normal né tipo uma uma palha assim mais ou menos assim aí quando você vê que a palha que você vai liscar é muito larga aí você faz duas aí rende bastante né o olho de palha essas que ficam mais aqui na ponta ó elas já são mais finas aí eu faço só uma palha lá mas as que fica no meio ó elas são mais larga aí eu faço duas E aí E aí E aí E aí Olha, isso aqui que fica bem no misto do olho de palha, eu já faço o talo, né? Eu risco ele e faço o talo, porque ele já fica mais fino. Aí está aqui o que restou, é o que restou de palha quando eu termino, né? É por isso que quando eu vou vender a palha para a pessoa, eu pergunto se a pessoa quer a palha riscada, porque eu tiro isso aqui, isso aqui já pesa quase uns 100 gramas, né? E no correio, qualquer peso a mais faz a diferença, né? Aí esse olho aqui foi um que rendeu bastante, ó. Ele é um olho bem grande, isso aqui são os talos, né? E as palhas, rendeu mais do que os talos, porque as palhas, eu fiz, teve muitas que eu fiz duas, né? De uma eu fiz duas porque ela estava bem larga. Aí esse aqui é um olho que rende bastante, muito bom. E é isso, gente, o que eu queria mostrar para vocês hoje, né? A palha que eu trabalho, que é a carnaúba. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.